Olha só, fazendo a menina de bobinho, só porque ela é mais pequenininha com as outras, tá vendo isso? Ela é baixinha, não alcança, né? Aí vai brincar de bobinho. Olha lá, a outra pega facinho. Ai, ai. Minha vez agora, vai. Fiz todo mundo de bobinho agora porque eu levei a bola. Brincadeira, vai. E aí, Jotinha, tudo bom? Mais ou menos. Mais ou menos? O que tá acontecendo, mãe? Presta a chave pra mim. E aí, o que você conta? Então, queria conversar com você aí. Ih, parece que aconteceu alguma coisa. É, Jotinha. Quando você vê o EBO, é teu pai? Cadê teu pai? Não. Meu pai, ele tá trabalhando. Mas, tipo assim, sabe, Elô? Ah, é coisa de amor. Ah, já até sei. Já vai, entra aí, vai, Jotinha. Entra aí, Jotinha. Entra aí que... Que é babado. Que é babado. Já até sei a fofoca. Deixa as crianças aí brincando de bobinho. Vamos lá pra sala. E aí, Jotinha? O que você conta? Fica à vontade aí, se quiser sentar. E aí, o que você tem? É que, tipo assim, sabe, Elô? É, a gente sabe, Elô, né? Eu pedi ela de amor de novo na frente da escola inteira. Boa! Você tá ouvindo? Pediu ela de amor de novo. Que fofinho. Você é tão fofo. Parabéns. Novamente, ela recusou. É isso. Ah. E todos os meus amigos agora ficam dando risada, me zoando de... É um meco quando a gente passa por isso na escola, né? E a pessoa não quer a gente. É, realmente, né? Ele tá um pouquinho bonito. Mas eu fiz uma conta fake no Tinder. Hã? É. Conta... Mas você não tem idade, né? Quanto ano você tem? Eu tenho 11 anos. E... E essa é a idade pra fazer conta no Tinder? Ué. Eu vou procurar outra garota. Ele seguiu em frente. Ele tá filando rápido, né? Ele tá filando rápido. É que ele assistiu procurando o Nemo. E a Dori sempre diz, continue a andar, continue a andar. Até a senhora direção. Tá, mas o que é que eu achei uma garota muito legal. A gente já foi na sorveteria. Ela é muito, muito, muito legal. Inclusive, ela tá vindo aí. Eu passei o endereço de vocês aqui pra ela. E eu quero apresentar ela a vocês. Boas vizinhas. Hã? É... Oi, Elô. Tem uma doida no portão? Nossa, tudo bem. É falando que a... A internet do Jotinha. Mas ele não tava com a Loísa? É, não tava? Acho que ele não deu. É o que? Esses homens, né? É uma vergonha, né? Elô, como eles seguem em frente rápido. Não tem coração agora. E o nome do Gabriel, eu quero apresentar ela pra vocês. Esses dias tava com um. Agora tá com outra. Fazia de tudo pra tacar a Loísa. E agora ele tá... Oi. Ah, não. Não pode ser. Júlia! Oi, Gabriel. Oi. Ela disse que conhecia vocês? É, ela conhece muito bem a nossa casa, né, Júlia? Porque eu lembro de um pequeno incidente com a tesoura. Outro dia... Júlia? Júlia? O que a Júlia tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui, Júlia? É. Eu não vim aqui pra ver vocês, não. O cara é a Júlia. Xiu o quê? Xiu o quê? Você vem atrás da tua gangue? Tua gangue não tá aqui também, graças a Deus. Eu não vim aqui não. Eu vim aqui pra ela já tinha. Tá vendo? Como assim? Eu falei que era a doida. Eu não tô entendendo, Gabriel. O que que tá acontecendo? A menina que ele falou que encontrou. No Tinder? É. A Júlia. Ela que encontrei. A gente foi na serveteria junto. Ela é muito legal. A Júlia. Muito legal. A Júlia. Por que? Tem alguma coisa? Não. Imagina. Não tem nada contra não. Imagina, né, Júlia? É. É felicidade. É o ditado, Júlia. O amor é cego. Meninas. Oi, Gabriel. Oi. Eu tenho a Jotinha pra mim pra apresentar pra vocês. Oi, Jotinha. Oi, amor. Por que a Júlia tá com você? Ela é minha nova namorada. Agora eu sou a nova namorada dele. Como assim? Eu tava na fila depois da Eloísa. A Bruna prometeu pra mim. É? Hã? Não foi bem isso que eu disse. Você prometeu alguma coisa pra ela? Claro que não. Eu falei que ele já gostava dela, entendeu? Que talvez um dia, quando isso passasse, pode ser que ele olhasse pra você. Mas eu não prometi que ele ia ficar com você a hora que ele me nasce, não. Você entendeu errado. É. Mas eu tava na fila depois da Eloísa. Meu amor, a fila andou. Ele, sei, todo esse tempo que você ficou com ele e ele não te quis, ele olhou pra mim e já se apaixonou. Mas já você, né, já é bem diferente, né, minha querida? Você, você, ele nunca vai querer você. Do jeito que você é, minha querida. Ele também tava de mandada comigo e a gente tava namorando. Hum? Porque ele não se enxerga quem é você, né, querida? Gente, primeiro de tudo, vocês são muito novos pra namorar. É, namorar, eu achei que você tava conhecendo, Jotinha. Como assim, já namorada? Namorando. A fila andou, Bruna. A fila andou? Como assim, Jotinha? Ué, a fila andou, Ana? Ui, ela tá estressadinha. Ah, fica aqui dentro do canto, tá, garoto? Se não, o quê, meu amigo? Olha, eu não quero encher a paciência agora com você. Por quê? Nossa, eu não vou nem falar. A Ana não é de briga, né? É, a Ana não é muito de brigar, não. A gente não vai brigar aqui, não, gente. Chega de barraco aqui na minha casa, todo dia. Ah, não fica assim. Eu já te falei, você vai encontrar alguém em algum momento quando você crescer, tá bom? Mas nesse momento, ó, você perdeu, né? É, Ana. Ai, fica no seu canto, garota. Você não quer, amor? Ai, ai. Você já quer? Vai partir pra cima? À vontade. Não, não vai partir pra cima de ninguém, não. Vai, né? Não, não vai, Ana. Não, não vai, Ana. 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 Você já veio aqui, a Jotinha já apresentou você, né? Por mais que a gente esteja chocado com essa reviravola todo o destino, ninguém esperava, né? Júlia, né? É, eu só acho que a gente não tem que conviver com ela agora, né? É. Mas vamos deixar essa briga de lado, porque isso é o que menos importa, né, Júlia? Oi, amiga, tudo bem? Amiga? Ah, amiga. Você é muito falsa, né, Júlia? Porque... Sua cara nem treme, né? Por que tremeria? Ela não é igual igual a você. Chamando a minha namorada de falsa. Ela é. Se você soubesse tudo o que ela fez comigo, Jotinha. Verdade. Ela nunca fez nada pra você. O que eu fiz pra você? O que você fez? Vamos resumir. Vamos dar uma resumir. Você fez eu sair da casa da Júlia e do Gabriel, que me acolheriam esse tempo todo. E você me largou na rua sozinha. E até as suas amiguinhas falaram que você ficou rindo de mim enquanto você... Não, eu não fiz isso, não. A gang me comprovou tudo. Tão falsas quanto você, contaram tudo. A gang? É sério isso, Júlia? Ai, tá bom, eu confesso, isso é verdade. Foi muito bom brincar com a sua cara. Ficou com uma cara de taxa lá fora. E eu não tô interessada em você, não. Eu só fiz isso pra estragar o seu namoro com a Heloísa. E olha, você perdeu e a Heloísa... Ai, de novo. Por que você só me usou, velho? As meninas nunca gostam de mim, só me usam. Nossa, eu vou embora. Ei, Jotinha! 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 Vai atrás dele, vai. Júlia, mais uma vez você tá aprontando? É, pelo amor de Deus, Júlia. O que aconteceu, gente? O que? O que? O que? O que aconteceu? A bicicleta veio com força. E essa foi pra ele. Meu Deus, meu Deus. Gente, 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 dá licença. Jotinha! Jotinha. Será que ele quebrou a perna? Meu Deus, não mexe. Não mexe nele, Gabriel. Não mexe, não mexe. Chama a ambulância, chama a ambulância, chama a polícia alguma coisa. Tô ligando. É emergência, né? Aham. Isso, liga pro pai dele alguma coisa. Vou ligar, vou ligar pro Jota também. Calma, deixa eu tentar falar com a polícia. Meu Deus do céu, gente. Jotinha. Jotinha. Viu, tudo isso é culpa sua. Ele tá respirando. Gente, para de brigar, o menino foi. Ai, gente, não consigo, não dá certo o número do Jota. Liga pro Jota, liga pro pai dele. Eu tô tentando ligar pro Jota. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tô ligando, tô ligando, tô ligando pro Jota. E agora, o que a gente faz? Eu não sei, eu não sei. Vamos levar ele pro hospital, vamos fazer alguma coisa. Vamos pegar o carro, tirar o carro, vamos colocar ali dentro, pode ser. Mas não pode, não pode mexer no corpo. E se a gente tentar acordar? Ele tá mexendo. Ele tá acordando. Ele tá acordando. Jotinha, Jotinha. 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 Jotinha, Jotinha. Eu morri? Não. Você é o anjo que veio me buscar? Não. Tá doido? Você não morreu não, filho, você tá vivo. Você só tá. Ajuda, 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 ajuda. Ajuda, ajuda. Já me ajuda. Aham. Você bateu a cabeça? Deixa eu ver, vira. Vira. Você tá bem? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. As meninas falaram... Olha aqui. Eu não lembro o que aconteceu. As meninas falaram... Isso é dele. As meninas falaram que uma bicicleta te atropelou. Sim. Mas fazia bicicleta. Fugiu. Fugiu. Olha os cotovelos. A gente tá perguntando onde ela tá. Ralou tudo. Deixa eu ver. Nossa. O outro também. Vai ficar tudo bem, tá? Eu quero sentar. Vamos colocar ele lá pra dentro, vai? Será que a gente tem que levar ele no hospital? Ver se não deu uma confusão na cabeça? Confusão? É quando a gente bate, sabe? Confusão. Confusão. Eu tô melhor que você. Confusão. Não, não é isso. É contusão, gente. Conclusão. É conclusão. Eu acho que a gente precisa levar você no médico pra ver se tá tudo certo e vendo sua cabeça. Eu já vou no médico. Então o doutor Vitor de vez em quando vem aqui. O outro louco internado na clínica das Palmeiras. Vamos ver se o Jotinha tá bem, gente. É, você acredita que o menino foi atropelado na frente de casa? Por isso que você não pode sair assim, tá bom? Você tem que ficar pra dentro do portão, beleza? Dá patinho, se você entendeu. Bom, garoto. Ai, gente. Com dó do Jotinha, cara. Parece que ele tá mauzão. Mas pelo menos acho que não quebrou nada, né? E aí, gente? Como que tá as coisas aí? Você tá bem, querado? Não, né? Não, né? Não, não. Ai. Ele não tá muito bem, não. Mas eu falei pra ele que eu já liguei pro Jota. É, então, gente. Mas pelo menos não quebrou nada, né? Isso já... Já... Já é bom, né? Eu acho, né? Mas mesmo assim, tem que levar no médico pra ver como que tá a cabeça dele, né? Aham. Mas eu e a Ana, a gente tá aqui cuidando dele. Acho que ele tá bem. É. Podia ter sido pior, né, Jotinha? Sim. Eu tô vendo que ele tá muito bem cuidado mesmo. É, né? Ai, mas gente, obrigada. Eu acho que eu já vou indo embora. Não, mas você vai como, Fih? Você vai sair andando assim na rua? Seu pai vai te buscar. Meu pai já chegou. Eu vou indo, eu vou indo. Eu não posso ficar aqui. Como é? Mas eu vou pegar uma coisa. Fica aí rapidinho. Tá. Pegar o quê? Deve ser o capacete, né? É, é. O Jota geralmente vem de moto. Muito obrigada por cuidar de mim. Tchau, Bruno. E a tia, Gabriel. Tchau. Tchau. Alô? Vê se o Jota tá aí, abre pro Jotinho. Deixa eu ver esse negócio aqui. Ele te deu uma flor. Uma florzinha, uma rosa. Que romântico. É, deve depender do nosso jardim, né? Mas tudo bem. Pra Ana, pode. Vem cá, bebê. Fala, Ana, só. Ah, estranho essa história, viu? Falar a verdade. Ele chega aqui falando que gostava de uma, que ela deu bolo, que ele gosta de outra e que agora ele tá com outra. Que outra que ele tá? Entregar uma flor é o quê? Eu não sei. O que é entregar uma flor? Não sei. Será que o Jotinha tá apaixonado por outra menina? Você acha que ele passou a se apaixonar pela Ana? Não sei. Do jeito que ele é, eu não duvido nada. É, e o Lono facilita pra ele também, né? Então... É, ela foi meio... Até bateu nele, né? Até empurrou, bateu na criança aqui. Uma hora ele ia cansar, né? Uma hora ele ia cansar, bebê. Não sei. Vamos ver, né? Vamos aguardar e ver no que dá. Vai entender, gente. Vai entender, gente.